Olá, eu sou o Sadie Consati, consultor estratégico da linha Intense do Boticário. E eu estou aqui com a Stephanie e eu quero propor para vocês um look para usar neste Réveillon. Então, eu vou começar a maquiagem com um traço de delineador bem fininho na base dos cílios. Começo do meio e vou puxando para fora até o final e depois eu volto para o começo uniformizando o traço. Ele não precisa ser grosso, esse traço na verdade não vai aparecer, ele apenas vai definir o contorno dos olhos. Então, vamos lá, sombra azul, cor número 35, que é um azul novo da linha Intense. Vou pegar ela com o pincel, vou tirar o excesso e aí eu vou colocar ela aqui na base dos cílios, inclusive por cima do traço do delineador. Eu estou usando o pincel de esponjinha, se você preferir fazer isso com o pincel de cerdas também, pode fazer. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de cerdas, esfumar com um pouquinho de sombra azul, vou tirar o excesso na mão e vou suavizar esse contorno aqui no côncavo. Trabalhei a sombra azul na parte superior dos olhos, agora eu vou dar continuidade na parte inferior. Pincel fininho, vou umedecê-lo na água, você vai colocar no canto externo, de fora para dentro e vai trazendo essa sombra até o canto interno, logo abaixo dos cílios, na pele. Agora é hora de tirar os excessos com uma haste flexível. Com esse azul eu vou usar o novo tom de lilás, que é a cor número 16. E aí eu vou colocar no meio da pálpebra, por cima do azul. Vou esfumando suavemente para um lado, mesclando essas duas cores, para abrir e iluminar mais o centro da pálpebra. E com o pincel de cerdas flexíveis, vou mesclar, misturando bem essas sombras, para que a passagem e a mistura do azul com o lilás fique bastante uniforme. Agora eu estou voltando com o pincel fininho, umedecido na água, o mesmo que eu usei para passar a sombra azul aqui embaixo. E agora eu vou utilizar a sombra lilás para fazer o contorno do canal lacrimal. Olha para cima, coloca aqui no cantinho, contorna por fora e traz por cima do azul. E agora para finalizar com a haste flexível, eu tiro todos os excessos e deixo bem esfumado aqui na parte de baixo. Com o pincel intenso de cerdas, eu vou pegar um pouquinho da sombra pérola, cor número 11, para iluminar logo abaixo das sobrancelhas. É só você puxar essa região e colocar exatamente aqui embaixo. Como o olho já está super colorido e divertido, então não precisa exagerar. É um pouquinho de sombra clarinha para dar o tom da luz, sem exageros. E muita máscara de cílios, né? Que não pode faltar nessa maquiagem. Tira bem o excesso do aplicador, isso é super importante. A gente olha para cima, Stephanie, e aí eu vou colocar da raiz em direção às pontas. Você pode colocar, dar umas tremidinhas com o aplicador deitado. Muita calma para não encostar na pele. Vou puxar essa parte de cima do olho para colocar o aplicador aqui em cima da raiz dos cílios. Redonda e puxa para curvar e alongar. Não se esqueça de marcar toda a extensão do pelo, da raiz até a ponta. Agora eu vou para a finalização da maquiagem. Se você sujou essa parte de baixo dos olhos, limpe com o macho flexível. Depois aplique um pouquinho de corretiva, eventualmente se for necessário. Quando a gente trabalha com cores coloridas, mais escuras, sempre se corre o risco de dar uma sujadinha. Então você limpa direitinho, corrige. Agora eu apenas vou finalizar com um pouquinho de pó. E um dos meus produtos favoritos é o blush, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele dá todo um realce na maquiagem e deixa com ar de saúde e sofisticado ao mesmo tempo. Então eu vou pegar um pouquinho do blush de cor número 1, rosadinho, tiro o excesso e a gente só vai dar uma coradinha na bochecha. De leve. Os olhos já estão super coloridos, marcados, então a bochecha realmente tem que ser bem natural para não pesar na maquiagem. E para a boca, eu separei um batom incrível, que é uma edição limitada da linha Intense. É a cor número 330, que é um rosado com efeito azulado. Fica lindo e com essa maquiagem vai compor o visual maravilhosamente bem. Ele é um batom de textura mate, que deixa a boca super aveludada com um efeito lindo. Nossa, Stephanie, está maravilhosa. Acho que essa é uma proposta diferente de maquiagem para a Réveillon, que normalmente a gente vai mais para o prata. E essa história do azul com o lilás realmente me agrada muito e dá um efeito super moderno. Ainda mais quando a gente vai usar roupa branca. Então dá um contraste super bonito, super elegante, que tem tudo a ver com a proposta de Réveillon.